Fica, gente, cartelinha de cílios, ela corta aqui, ó, aquela parte que fica os cílios, faz um carimbo de côncavo e fica perfeito. Vou fazer carimbo de côncavo usando uma cartelinha de cílios que você jogaria fora. Isso mesmo! Será que funciona? Você vai fazer o seu cut crease perfeito com isso aqui? Quero ver! Se funcionar vai ser babado. Primeiro ela fala pra recortar bem essa partezinha onde fica os cílios postiços. Cortei aqui, está o meu molde. Então a gente posiciona e esfuma tudo em volta. Vou tirar. E... Gente, funcionou! Mas tem mais. Ela ainda fala que dá pra passar corretivo aqui, carimbar e fazer o seu cut crease. Hum! Passei o corretivo aqui e agora é só carimbar. Pega um pincelzinho, ó, arruma e tá tudo certo. Ó, já arrumei com o pincel. Essa parte do carimbo pra mim borrou um pouquinho, mas eu acho que super funciona. Serve como fixador da sombra que você vai pôr por cima. Gente, eu gostei! Aprovado! Façam também e me contem se deu certo com vocês. para a hora que 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 a hora de 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 seguir. Obrigado.